O meu vizinho Não sei quais são Só sei que ele É minha paixão Se ele me quer Ai, eu não sei não Eu quero dele Ai, o seu coração Ai, ele vai dar Ai, ele vai dar Ai, ele vai dar Por mim vai-se apaixonar Ai, ele vai dar Ai, ele vai dar Ai, ele vai dar O amor que tem para dar Quando ele passa Até me falta o ar Mete o conversa E ele não me quer falar Perca a cabeça Quando ele está Peço-lhe um beijo Diz que não dá No corpo dele Eu quero sonhar Os beijos dele Ai, tem que mostrar Ai, ele vai dar Ai, ele vai dar Ai, ele vai dar Por mim vai-se apaixonar Ai, ele vai dar Ai, ele vai dar Ai, ele vai dar O amor que tem para dar Ai, ele vai dar Ai, ele vai dar Ai, ele vai dar Por mim vai-se apaixonar Ai, ele vai dar Ai, ele vai dar O amor que tem para dar Ai, ele vai dar Por mim vai-se apaixonar Ai, ele vai dar Ai, ele vai dar Ai, ele vai dar O amor que tem para dar